Já tá venindo a machinista enquanto a letra cai Na cidade de Silo Boniclá Eu mando mais um ano pra ficar Vai dentro do avião, também é barulhão Hoje no caminho até de manhã Nem lembro quando depois da primeira lua Pelo sei que ela é minha fã Eu mando mais um ano pra ficar Vai dentro do avião, também é barulhão Eu mando mais um ano pra ficar Vai dentro do avião, também é barulhão Sai, de toda munição então Sai, de toda munição então Sai, de toda munição então Tem que ir aí nãoしゃ até cá